Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Papo na Boa, mais um episódio aqui do Papo na Boa, hoje o papo é de política, vamos falar aqui sobre eleições de 2022 e hoje eu tô convidando um cara aqui que a gente já conhece há muito tempo, sigo ele há muito tempo, é o deputado André Figueiredo, tá aqui, seja muito bem-vindo deputado, a gente sabe que a agenda do deputado é bem corrida, a primeira coisa que eu queria falar André, obrigado aqui por atender o Papo na Boa e a gente vai falar de muita coisa, das boas-vindas pro pessoal e aí a gente começa o nosso papo. Beleza, Eric, é bom demais a gente estar aqui batendo esse papo na boa com você, com a galera que nos acompanha aí pela internet, dizer que é um momento muito legal pra gente justamente estabelecer esse canal de comunicação e a gente poder falar sobre vários assuntos, falar sobre a conjuntura nacional, falar sobre eleições também no estado do Ceará, mas acima de tudo falar sobre a vida de cada um, né, porque na verdade a política impacta na vida de cada um e eu tenho absoluta convicção de que o Brasil não vive um bom momento e que a gente precisa retornar à esperança de ver aquele povo brasileiro alegre, amigo, hospitaleiro, pudendo até divergir, mas nunca se auto-odiar. Legal, show de bola. Pra quem não me conhece, sou Eric Moreira, aqui o criador do Papo na Boa, que é um papo leve, sem mimimi, sem pauta e a gente vai falar de tudo, deputado, vou levantar a bola pra você aí, assuntos polêmicos, que a gente tá vivendo a política hoje mais polêmicas do que discutir os assuntos em si, né. Mas, antes disso, eu queria falar um pouquinho dos nossos patrocinadores que fazem tudo isso aqui acontecer, a gente tem a Junesc, que é uma empresa americana que tem suplementos nutricionais e cosméticos, que deixa a mulherada mais jovem, mais bonita e mais saudável, você não conhece ninguém que quer ficar mais gordo, mais velho e mais feio, né. Então, tem colágeno, tem produtos pra deixar você mais bonito. Tem também a Chante Massoterapia, um espaço aqui no Cocó, que tem vários tipos, serviços de massagem pra você fugir da correria do dia a dia e dar uma relaxada. E o apoio aqui da Rádio Seranil, que tem todo esse aparato profissional pra gente fazer o papo na boa. Deputado, eu queria que eu tenha uma colinha aqui só pra falar um pouco da sua história e aí eu queria conversar um pouco sobre a sua história. Depois a gente vai falar do cenário político atual, né. Mas você é advogado economista, deputado federal pelo PDT desde 2005. Desde 2005. Tá no quarto mandato, né. Isso. Na última eleição você teve 103 mil votos, não é isso? 103, 385. Ó, 385. O meu pai também sempre fala dos votos porque voto é um negócio difícil de conseguir. É uma pessoa, né. Cada voto não é um número, é uma pessoa. Vota é um negócio difícil de conseguir. 103 mil pessoas são quase dois castelões lotados, né. Isso. A gente estava falando aqui um pouco antes de começar. O deputado é torcedor do Vozão, do Ceará, né. A fase tá começando a melhorar de novo. A gente vai falar um pouquinho também disso. Você é afiliado ao PDT desde 1984. Tinha 17 anos quando entrei no PDT, porque na época eu entrei na Faculdade de Economia da Federal e disse, vou entrar num partido político. E comecei a estudar a vida do Brizola. Ele tinha ganho a eleição no Rio de Janeiro em 82 contra a Globo. E estudei a Rede da Legalidade, que foi um episódio que garantiu a posse do vice-presidente João Goulart em 1961 e que nos nossos livros de história lamentavelmente não contam. E eu fiquei encantado com o Brizola, com a coragem, com a vontade de ver um Brasil diferente. Tanto que nos governos do Rio de Janeiro ele revolucionou com a política de educação de tempo integral, o CIEPS, né. Então, desde 84 que eu sou do PDT e tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto que o PDT também encarna. E isso é bem raro. Tanto no futebol como na política a pessoa está no mesmo partido há tanto tempo, né. Você está no PDT desde 84, eu sou de 85. Ou seja, você tem mais tempo de partido do que eu tenho de vida. Eu tenho 36 anos. Eu entrei engatinhando. Eu tinha dois anos quando eu entrei no PDT, viu. Brincadeira. Eu tinha 17 anos. Hoje você é presidente do PDT no Ceará. Sou. E é vice-presidente do PDT nacional. Sou o primeiro vice-presidente nacional do PDT. E líder na bancada, na Câmara, com muito orgulho. Ótimo. Foi ministro das comunicações também? Sim. E eu achei interessante, na sua bio, você tem lá, que é cearense, brasileiro, nordestino e indignado. Eu queria entender o porquê que o indignado. Porque a gente não pode se resignar com a situação que o Brasil passa. Nós temos que mostrar nossa indignação contra todo tipo de preconceito, seja ele racial, seja ele de gênero, seja ele social. E se indignar com o que a gente está banalizando. Nós estamos banalizando idiotice. Literalmente, né? A gente está achando a coisa mais natural do mundo, o presidente da república, falar os despalpérios que Bolsonaro vem falando. Ele pregar claramente a divisão do povo brasileiro. Jogar a sua horda de militantes cegos. Não estou falando daquele que vota do Bolsonaro porque não quer o PT, não. Tudo bem, é uma opção política. Mas você bater palmas para o festival de asneiras que ele faz, desrespeitando instituições. Antes desrespeitava o congresso, agora está desrespeitando o Supremo Tribunal Federal. Pode divergir, mas ele é o presidente da república. Ele é o chefe do poder executivo. E a constituição é muito clara quando coloca que os poderes são independentes, mas são harmônicos entre si. E o que eu digo é que a harmonia é a única coisa que não está havendo, lamentavelmente, desde 2019. E você começou a política muito cedo, desde a faculdade, centro acadêmico. Antes disso, já participava da juventude socialista. Como que você pulou disso para a política partidária, já na faculdade? Eu comecei, como eu te disse, eu estudei no Colégio Santo Inácio, um colégio jesuíta, e fazia parte de grupo de jovens. E chegou um momento que eu cheguei e disse, poxa, a gente vem todo domingo para cá, basicamente para quê? Tudo bem, para encontrar amigos, fazer algumas orações, mas o fundamento quase era encontrar uma paquera. E eu disse, não, a gente precisa fazer um pouco mais, a gente vai amadurecendo. E aí eu comecei a fazer um trabalho de conscientização através da metodologia Paulo Freire, lá no Pirambu, tendo como orientadores o padre Haroldo Coelho, que foi um grande padre em termos de visão política, e a irmã Maria Montenegro. Então, todo sábado à tarde, nós éramos um grupo de 12 pessoas que se subdividiam em seis grupos de dois e nós percorríamos. E formávamos grupos de quarteirão com pessoas muito humildes. O Pirambu, a época... Hoje ainda é, imagina na época. Não, eu estou falando de quase 20 anos atrás, de quase 40 anos atrás. Deito tempo para voar. Quase 40 anos atrás. Era uma situação de muita penúria, de muita miséria. Ainda é, como você falou. Mas na época, as casas de Itaipa, na época do inverno, por exemplo, perdia metade da parede. E aí eu... Bem, fizemos. Quando eu entrei na faculdade, eu disse, não. Aí você tem uma legião de partidos que já tem uma militância no movimento estudantil que vão atrás de você, atrás de detectar eventuais futuras lideranças. Só que eu não me deixei levar à moda. O partido, à época, a moda era o PT, o PCdoB com muita força no movimento estudantil. Mas eu disse, não, não vou seguir. O PCdoB já existia e o PT tinha acabado de ser criado ali. O PT é da mesma idade do PDT, só que o PDT é mais antigo por conta do trabalhismo. O PDT é o sucedâneo do PTB, de Getúlio Vargas, de João Goulart, que, lamentablemente, hoje tem um maluco comandante, que é esse tal de Roberto Jefferson, que é um bolsonarista que fica pregando, inclusive, violência contra quem não é bolsonarista. Então, nós temos nessa história, com certeza, o que me levou a militar politicamente. São 38 anos de partido que eu tenho muito orgulho de vestir a mesma camisa. E, para além disso, ver o PDT hoje sendo o maior partido do Estado do Ceará, graças à entrada do ex-governador Cid, do ex-prefeito Roberto Claudio, do companheiro Ciro Gomes. São pessoas que, com todo o grupo político que milita ao lado deles há muito tempo, nos faz hoje o maior partido do Estado do Ceará. E os seus primeiros cargos públicos foram em administração. O legislativo veio depois. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória no executivo, seja estadual ou municipal. Perfeito. Eu, em 1990, o PDT tinha saído de uma campanha extremamente exitosa no Ceará, na campanha do Brizola, de 89, eu comandava a juventude na campanha do Brizola. Nós ganhamos em Fortaleza e ficamos em segundo lugar no Ceará, perdendo apenas para o Collor. Ganhando até mesmo do Mário Covas, que era o candidato do então governador Tassi Giresat. E, em 1990, o Ciro foi para governador e chamou o PDT para ser vice, que era o nosso companheiro de então, Lúcio Alcântara. Eu fui contra, enquanto juventude, eu disse, não, não vamos nos unir ao PSDB, não, naquela época, e é como o mundo dá voltas. E fui contra, digamos assim, essa coligação até a convenção. Eu sabia que a gente ia perder na convenção, lógico, o outro grupo era muito mais forte. Mas demarcamos um posicionamento com tanta coerência que o Ciro, também muito jovem, acho que tinha 32 anos na época, logo depois me chamou para compor o governo dele. E fui, em 1994, com 27 anos, subsecretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Então, foi o meu primeiro espaço político que eu ocupei. Foi, em 1994, no governo Ciro. Logo depois, o Ciro, inclusive, saiu para ser ministro do Itamar. E aí, em 2002, foi a minha primeira candidatura a deputado federal. Eu fiquei na suplência, mas como a gente fez um movimento Lula lá e Lúcio K, o doutor Lúcio Alcântara acabou nos chamando para ser secretário de Esporte e Juventude. Eu fui o primeiro secretário de Esporte e Juventude. Em 2005, com a eleição do Leônidas Cristino para prefeito de Sobral e o Samuel Araripe para prefeito do Crato, eu assumi o mandato de deputado federal pela primeira vez. Em 2006, na minha reeleição para deputado federal, apesar de eu ter tido 70.193 votos, mais votos do que oito concorrentes, porque se coligaram com o Ciro, e a gente não podia se coligar com o Ciro, porque o Ciro, o PSB, que era o partido dele à época, estava apoiando o Lula e a gente lançou o Cristóvão Buarque, então tinha verticalização. Então a gente não podia se coligar com ele. Então o Ciro teve 667 mil votos, levou deputado com 40 mil votos e eu com 70 não entrei. Mas eu sempre digo que quando Deus fecha uma porta, abre uma janela bem grande. O presidente nacional do PDT, o Carlos Lupo, foi chamado para ser ministro do trabalho e me chamou para ser o secretário-executivo, que é uma espécie de vice-ministro. E eu fiquei de 2007 a 2010 como secretário-executivo do Ministério do Trabalho e aí a gente teve oportunidade de, digamos assim, trazer muitos cursos, qualificar muitos jovens, aproximadamente 20 mil jovens cearenses através do Pro Jovem Trabalhador. Isso, tenho certeza que mudou a vida de muitos jovens. E em 2010 fui eleito e aí sequencialmente, em 2014, 2018, e para concluir minha experiência no executivo, em 2015, o PDT me indicou para a ex-presidente Dilma e ela me chamou para ser ministro das Comunicações. Fui durante um período relativamente curto, porque saí junto com ela, quando aconteceu o impeachment, nós do PDT saímos do governo, lógico, não iríamos ficar num governo que tinha dado um golpe na democracia, e saímos junto com a Dilma. Mas foi uma experiência muito legal, porque a gente conseguiu também migrar a rádio AM para a FM, que estava parado há muitos anos, esse processo, e desligar a TV analógica para a TV digital, para a gente ter também uma qualidade de sinal melhor e liberar a frequência de 700 MHz, que é onde as operadoras de telefonia móvel utilizam... Acabou com o chuvisco da TV, né? É, também. E também melhora, porque essa frequência vai ser utilizada pelas operadoras, está sendo utilizada pelas operadoras, elas arremataram no leilão, para justamente você ter o que se chamava um 4G aperfeiçoado, chamava até de 4.5G. Hoje nós já estamos no 5G. Já está chegando no 5G. Já estamos chegando no 5G. Na verdade, já estamos com um pouco de atraso, porque quando eu era ministro, a gente assinou um protocolo de intenções com a União Europeia, que previa que o Brasil teria o 5G rodando a partir de 2018. Estamos em 2022, quer dizer, estamos com um delay aí de 4 anos. Mas, enfim, isso aí é um pouquinho da trajetória da gente, a vida passa ligeira e a gente tem que vivenciar cada momento e aproveitando cada oportunidade que a vida nos dá. Deputado, se o ar quando a cidade estiver é muito em cima, eu sou acostumado com temperaturas nórdicas. Então, pronto. O senhor do Ceará roda por todo o Ceará, tudo é frio. Certo. E você fez esse salto para o Legislativo direto para deputado federal. A gente, às vezes, vê as pessoas começando como vereador, deputado estadual e depois indo para federal. Por que foi essa escolha? Já tinha tido um destaque grande onde você estava? Eu, na verdade, não. Eu era relativamente jovem. Em 2002, eu tinha 35 anos. E eu cheguei e disse, não, eu quero... O meu sonho é ver um Brasil diferente. E tinha muitos amigos que eram deputados estaduais. Então, eu disse, não, ele já tem o espaço dele. O PDT não tinha nenhum deputado federal na época. Eu resolvi ir me lançar. Não tinha nenhum? Não, não tinha. A última vez que nós elegemos um deputado federal, elegemos, na verdade, dois, foi o Edson Silva e o Luiz Girão em 1990. Desde 90, a gente não elegia ninguém. Então, eu resolvi ir para a federal, representando o PDT do Ceará. Tive a oportunidade de ser o segundo suplente e assumi em 2005. E, a partir daí, continuamos com esse trabalho legal. Que a gente tem muita felicidade de poder representar o povo cearense e o povo brasileiro no Congresso Nacional. A gente estava falando da quantidade de votos que você teve na última eleição. E eu venho da família de políticos também. E as pessoas, quem não vive política, pensam, às vezes, que voto é fácil, né? Pensa que é só ter fama ali de Instagram. Ah, eu tenho 50 mil seguidores, vou ter 20 mil votos no mínimo. Não é assim. Então, principalmente nos últimos anos, que as pessoas estão se politizando cada vez mais. Então, a dificuldade do voto, hoje em dia, está bem mais difícil, né, deputado? Sem dúvida, sem dúvida. Existem dois, digamos assim, dois tipos de eleitores. Existem aqueles críticos, que esses são valorosos, né? Que a gente precisa passar por um processo de convencimento. E nem sempre consegue, porque tem um posicionamento ideológico diferente. Então, a gente não vai... De repente, alguém que tem um posicionamento mais conservador, eu tenho certeza que é muito difícil que vote em mim. Porque a gente tem um posicionamento mais progressista, né? Mais respeito. E, por outro lado, por conta ainda da situação de miséria e da falta de credibilidade na maioria dos que se candidatam a cargos eletivos, tem aqueles que vendem seu voto. Esses daí, lamentavelmente, são frutos dessa desigualdade e que acabam optando por alguém que, de repente, não faz nada pelo Brasil, não faz nada pela cidade onde ele mora, e que fica rodando de município a município cada eleição, porque ele compra os votos de um município numa eleição. Numa eleição seguinte, ninguém mais quer saber dele, porque ele não fez nada pelo município, então ele vai enganar em outra praça. E esse tipo de eleitor, a gente precisa conscientizar. É o mais difícil. Na verdade, esse daí é o mais difícil. Então, nós precisamos ter esse processo de conscientização, até mesmo, eu digo, sou radical, de criminalização. Porque quem compra um voto é um bandido. Quem vende não pode também deixar de passar o atestado de que está fazendo um grande mal ao Brasil. Porque, às vezes, você, numa situação de dificuldade, vende seu voto por conta de um botijão de gás ou uma conta de energia atrasada, você está resolvendo o teu problema naquele mês. Mas e os outros três anos e onze meses? Que aquele cara vai ficar lá em Brasília ou na Assembleia Legislativa ou na Câmara Municipal trabalhando para receber de volta o que ele gastou nas eleições? Isso é muito ruim. Isso a gente precisa combater, sabe, Eric? Isso passa um pouco pela questão do voto obrigatório no Brasil. Eu acredito até, praticamente, não existe mais voto obrigatório, ao meu ver. Depois que facilitaram as justificativas, então, as pessoas hoje em dia não vão votar, eu entro ali no aplicativo, justifico e pronto. Antigamente, você tinha que ir a uma sessão eleitoral, uma justiça eleitoral para justificar, então as pessoas tinham mais medo. Você tem essa visão que o voto obrigatório meio que acabou ou continua? Não, facilitou. Mas muita gente quer exercer a cidadania. Então, sou completamente favorável à obrigatoriedade do voto para que a pessoa se sinta impelida a exercer a sua cidadania. Poxa, você quer votar no A, no B, no C? Vote. Mas não deixe de votar, não. Sabe, porque deixar de votar é, acima de tudo, delegar uma representação que vai naturalmente existir às outras pessoas. Então, você está se omitindo e depois você vai ficar esculhambando o que está acontecendo no Brasil e você não tomou uma posição num momento adequado, que é o momento eleitoral. Então, dia 2 de outubro é o momento. Você vai votar para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Olha aí. É o dia do meu aniversário, 2 de outubro. 2 de outubro, eita. Vez ou outra cai em data de eleição e a gente sempre comemora. Tem até uma frase do Martin Luther King que diz isso, né, que é o silêncio dos bons que atrapalha, que as pessoas que são mal intencionadas ocupam. Se você lavar as mãos, os mal intencionados vão lá e ocupam o espaço. Os maus só progridem quando os bons se omitem. Isso. Assim, eu fico imaginando a dificuldade de se destacar em Brasília com 513 deputados. Sim, eu acompanhei de perto tanto a Câmara de Vereadores como deputados aqui na Assembleia. Já é difícil se destacar ali na Câmara ali com 40 e poucos vereadores, na Deputada Estadual com 50 e poucos deputados, mas e na Câmara? 513 deputados. Como que chega lá e tenta fazer alguma coisa? Você falou, tem deputados que só entram cumprem tabela ali, nem são atuantes. Você, dá pra ver, não tem como discordar disso que você é um deputado atuante. Tá lá, tem várias pautas. Eu ia até perguntar quais são as bandeiras que você considera que são as suas bandeiras? É, eu tenho muita honra de, desde 2011, são 11 anos seguidos até 2021, ainda não saiu de 2022, eu estar entre os 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional, incluindo senadores e deputados. Aqui no Ceará sou eu e um outro deputado federal. Na verdade, nesses últimos anos foi só eu e ele e dois senadores, que é o Cid e o Tasso. O deputado é o Guimarães, então são quatro parlamentares que estão entre os mais influentes do Ceará. Do Ceará. Na verdade, nós apenas substituímos o Cid pelo... Antes era o Eunício, quando ele não foi reeleito, então nós temos aí um número limitado. Eu tenho tido, e aí, digamos assim, onde a gente tem capacidade de se destacar, uma linha de coerência forte, até pelo que o PDT recebeu o único partido há 38 anos, e isso a Câmara respeita, o Congresso respeita. E a capacidade de dialogar? Não adianta você ficar metendo o dedo na cara ou puxando para a briga quem tem um posicionamento divergente do teu. A divergência é importantíssima dentro do Parlamento. É através das divergências que as soluções são encontradas. Não adianta ter uma visão só. Uma visão só é característica de regime totalitário. Então nós temos aí as divergências, mas com muito respeito. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma visão próxima do presidente da Câmara, mas ele é meu amigo, pessoal. É um amigo de mais de 10 anos e que a gente tem as divergências brincando. A gente consegue brincar um com o outro, respeitando. Às vezes batemos, porque divergimos da forma como ele conduz de vez em quando algumas votações, mas de uma forma muito respeitosa. Então essa capacidade que a gente tem de harmonizar um processo às vezes tenso, isso faz com que a gente tenha, graças a Deus, tido esse destaque aí nesse período, mas sempre trabalhando pelo bem do Brasil. E as bandeiras que você me perguntou. Eu sou da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Então eu defendo... É a veia do PDT. A veia do PDT. Como educação também, só que a educação, eu nunca tive uma militância lá dentro, até porque tem outros companheiros que já militam fortemente e a gente também não adianta atirar para tudo quanto é lado. A bandeira principal que a gente defende é o direito dos trabalhadores, mas respeitando a economia produtiva, o que eu bato muito é na economia especulativa, no sistema financeiro, que lamentavelmente lucra, mesmo em momentos onde o Brasil sofre com a inflação demasiada, os bancos estão rindo à toa, ganhando e mandando na economia, porque o banco quando vai te oferecer um empréstimo, é as mil maravilhas. Depois, se é para te quebrar, para fechar a tua empresa, para gerar desemprego, ele não está nem aí. Então, nós batemos muito na economia especulativa, mas fortalecendo a economia produtiva, porque aqui gera emprego, mas tem que ser emprego decente, não adianta gerar emprego que tire direito de trabalhador. E, por outro lado, na ciência e tecnologia, por eu ter tido a oportunidade de ser ministro das comunicações, a gente compreende que um Brasil sem pesquisa, sem inovação, é um país fadado a ser sempre uma neocolônia, e, por outro lado, também a bandeira do esporte. Eu fui secretário de Esporte e Juventude e compreendo o esporte não apenas como alto rendimento, mas o esporte como uma forte momento de inclusão social, e a gente viu aí as areninhas, por exemplo, é um exemplo muito prático. Está sendo exportado para o Brasil essas ideias? Vai ser. Porque realmente é uma ideia muito exitosa que começou aqui. Sem dúvida, as areninhas são fantásticas. Você tem um espaço lúdico, um entorno local, um entorno local, inclusive se apodera do espaço através de comitês de organização para que o espaço não seja depredado, para que o poder público apenas entre com a manutenção, mas que os próprios moradores do entorno possam cuidar e aquilo ali vira um espaço de manhã, de tarde, de noite para evitar ou pelo menos minimizar que a grande maioria da juventude possa entrar num mundo perigoso que é o das drogas. Você estava falando de diálogo e você acredita naquela frase célebre que a política é a arte do possível, então você tem que estar dialogando ali até com pessoas que você diverge? Sim, eu acredito plenamente que a gente pode, apesar de eu também lutar muito pelo impossível, eu tenho uma frase de Lênin que eu considero muito legal e que quando eu era nos idos do movimento estudantil eu sempre dizia o impossível é o pão em cada boca uma terra sem lobos uma justiça de olhos lúcidos um encontrar com cada fonte ao fim do dia somos realistas companheiros exigimos o impossível certo? Então ela mostra claramente que a gente tem que sempre trabalhar pelo possível mas nunca deixar de acreditar nas nossas utopias André, se teu mandato terminasse hoje por algum motivo o mundo acabasse qual que você diria que poderiam se deixar os marcos ou as marcas que você deixou para a sociedade? Acima de tudo que vale a pena acreditar em uma política com P maiúsculo você não precisa se corromper você não precisa ter a perspectiva de ser engenheirado para poder ser eleito você acreditar que você pode acreditar nos seus sonhos e trabalhar para materializá-los como eu disse eu acho que a gente deixa uma contribuição legal no âmbito da ciência e tecnologia e no âmbito da resistência porque por exemplo há pouco tempo queriam acabar praticamente desmontar o serviço público entregar nas mãos da iniciativa privada toda atividade que não fosse típica de Estado o que é atividade típica de Estado? é aquela atividade que só pode ser realizada que a iniciativa privada não faz por exemplo o fisco o judiciário mas por exemplo Correios tudo querendo passar eles querem entregar tudo querem entregar tudo para as mãos da iniciativa privada e a PEC 32 nós conseguimos resistir ela não foi pautada no plenário porque seria o desmonte do Estado brasileiro lamentavelmente os Correios mas a Eletrobras acabou de ter a decisão é lamentável o Brasil ainda vai ver o grande prejuízo que essa privatização vai causar o Brasil basta ver o paralelo que nós temos no Ceará a Enel é um absurdo é uma empresa que não tem nenhum respeito pelo consumidor cearense esse aumento de 25% é abusivo é nojento é fraudulento porque eu tive essa semana mais uma vez com a Aneel até parece o nome Aneel com Enel e eu cheguei para o representante da Aneel que é a agência reguladora juntamente com o ministro das Minas e Energia que estava nessa reunião e tanto o ministro quanto a Aneel eles defendem única e exclusivamente as regras do contrato vigente com a concessionária e no contrato ele teria justificativa para até dar esse aumento? Nunca nunca não tem justificativa eles colocam uma planilha de componentes de preço que é muito difícil de ser compreendida pela maioria dos cidadãos mas a gente vê claramente que a recomposição inflacionária a inflação no período foi menos de 11% como é que justifica 25% aí vem o ministro e diz não mas inclusive na apresentação deles ele está dizendo que a percepção para o consumidor é muito pequena porque foi tirada a bandeira a bandeira vermelha a bandeira tarifária de 20% mas aí logo isso no dia 16 de abril aí no dia 19 tem um aumento de 25% quer dizer a gente ia ter um alívio nas contas de energia e de repente a gente tem aí 25% o maior do Brasil o maior do Brasil e o que é pior para uma empresa que presta um péssimo serviço e ela não respeita o que a lei diz porque ela vai se você atrasa a conta de luz ela não te notifica que vai cortar a tua energia de repente tem um pequeno comércio que está funcionando chega lá o cara corta a energia e para a lei mesmo ele já tendo pago mostrando não tenho que cumprir o que me foi mandado corta a energia quer dizer um desrespeito mas nós estamos brigando muito então é por isso que eu digo que privatizar quando diz não privatizar é o caminho tu está satisfeito com a Enel ou tu tem saudade da Coelce é o exemplo mais claro dizer que a Petrobras ser privatizada vai ser bom para o Brasil isso é brincadeira eles estão desmontando a Petrobras essa política da Petrobras de preços de paridade internacional que é esse PPI ou seja o barril de petróleo lá em cima sobe a Petrobras sobe aqui mesmo não havendo justificativa para isso eu queria saber se quando caísse lá a Petrobras ia assumir o prejuízo aqui não vai então isso é um governo que está entregando o que nós temos mais de precioso porque a Petrobras a Vale do Rio Doce a Companhia Siderúrgica Nacional foram criadas em governos trabalhistas no governo do Getúlio e aqui a gente viu como aquilo foi importante para a soberania nacional hoje a Petrobras com os campos do pré-sal a Petrobras tornou o Brasil alto o suficiente em petróleo só que a gente está desmontando nossas refinarias então a gente exporta óleo bruto para ser refinado lá fora e de repente vem para cá pelo preço internacional isso é um absurdo eu vi entrevistas recentes do Ciro comentando sobre a Petrobras e dizer que não tem sentido de fazer um cálculo simples que é pegar o custo da produção colocar uma margem de lucro que seja razoável não o lucro que saiu agora trimestral aí que foi um absurdo tempos de crise tendo esse lucro absurdo e vender quem é da direita muito da direita o pessoal dos liberais falam que é o mercado que regula mas não existe outras empresas aqui para ter um mercado para regular então é só empresa é uma concessão então como é que essa alternativa do Ciro de interferir a gente tem a maioria o governo brasileiro tem maioria nos assentos da Petrobras como que resolve essa questão da Petrobras não você tendo um presidente altivo um presidente que não seja comandado pelas forças do mercado mas seja comandado pelo povo brasileiro você tem condições sim de intervir até pela maioria do capital votante e não seguir mais essas regras de preço e paridade internacional como o Ciro bem colocou você colocando por exemplo o custo do petróleo o custo do refino o custo da distribuição sairia em média 12 dólares o barril sairia em média 12 dólares o barril certo? hoje o barril está em 100 dólares está em 70 dólares olha o lucro olha o lucro isso é um absurdo literalmente é um absurdo e é como diz a maioria do capital votante é do governo mas nós temos aí mais de 40% que não é aí você vê dividendos sendo distribuídos mais de 210 bilhões de reais foram distribuídos em dividendos a Petrobras agora quer dizer isso era para ter uma função social a Petrobras não é para ter lucros tão exorbitantes a custa do suor do Brasil porque quando aumenta a gasolina e o diesel aumenta tudo porque a nossa matriz de transporte é rodoviária nós não temos uma matriz de transporte rodoviária eficiente então aumenta tudo então isso é lamentável e a gente precisa sim de um presidente que possa rever toda essa política de preços e consequentemente o Brasil não ficar à mercê dos interesses de quem manda no mundo que é o sistema financeiro deputado antes da gente falar de alguns temas mais cabeludos e de eleições de 2022 eu queria perguntar um pouco mais sobre o que o André não o deputado faz no tempo livre quais são os seus hobbies eu sei que você é torcedor do Ceará vozão e que acompanha quem lhe acompanha sabe que você é um torcedor mesmo que gosta e acompanha do Ceará mas fora isso o que mais o André gosta de fazer no dia a dia? Bem eu ultimamente tem sido difícil porque eu tenho ficado mais no roteiro quando venho de Brasília às vezes pego o carro direto e me mando para o Cariri e quando vou para o Cariri às vezes passo pelo Vale do Jaguaribe volto pelo Centro Sul e me apraz isso certo? Eu gosto de rodar o Ceará todo apesar das estradas estarem muito ruins mas a governadora inclusive vai anunciar segunda-feira um pacote de recuperação das estradas estaduais mas tem as federais também que estão péssimas mas eu gosto de rodar gosto de encontrar amigos em todas as cidades que a gente fez gosto de bater um papo tomar uma cervejinha com os amigos no final da noite para que a gente possa colocar o papo em dia adoro cachorro eu tenho duas cadelinhas que é a Flo que é uma Golden e a Lilica que eu adotei lá no Crato uma cachorrinha vítima de maus tratos lá no Crato e que a gente através de uma parceira nossa que é a vereadora Mariângela que tem uma causa belíssima lá de cuidar de coração ali não é por aproveitamento para aparecer não não ela cuida de coração ela sofre ela tem um trabalho lindíssimo aí eu disse quando tiver uma pequenininha e a Lilica não é tão pequena não eu confesso que ela me iludiu porque ela veio tão quietinha no carro do Crato para cá eu disse que cachorro é dócil aí eu não sabia que ela era arquiteta porque ela está ela está mudando totalmente a decoração da casa está completamente rústica é buraco na parede é sofá é sofá rasgado esse aqui antes de você chegar deputado a gente estava comentando que a cachorrinha dele lá comeu dois óculos lá de três mil reais deu prejuízo danado não pai de chinela pai de chinela já comeu quatorze e um dia desse comeu o controle remoto da televisão isso é a dotadinha lá é a dotadinha a outra coitada ela fica tranquila mas é uma cachorra adorável adorável a minha esposa ela disse que que é um presente que Deus colocou na vida da gente sabe porque o olhar dela compensa qualquer prejuízo que ela nos traz mas como você disse tempo livre eu gosto de caminhar adoro caminhar adoro praia né adoro ir para o jogo do Ceará sim apesar do que eu reduzi muito minha frequência desde que meu irmão faleceu que era que era a minha orientação e quem me fez torcer Ceará né mas pra mim é um grande prazer ir pra jogo do Ceará principalmente quando o Ceará ganha né sim sim porque quando o Ceará perde a semana fica ruim pra caramba é chato é a semana de dor de cabeça ainda mais quando a grama do vizinho tá mais vez deputado deputado vamos falar um pouquinho agora da conjuntura da política nacional pra chegar nas eleições de 2022 eu queria ter a sua opinião pra falar sobre a reforma política a gente tem hoje tem 32 partidos políticos no Brasil só que a gente sabe que não existe 32 ideologias meio que tá tentando se resolver isso agora com essas federações a seu ver a gente meio que vai se aproximar da estrutura americana que vai chegar em democratas republicanos com essas federações ou ainda tá muito distante disso não eu considero que polarização a gente tá vendo como tá sendo ruim essa polarização entre os dois principais candidatos a presidente o atual Bolsonaro e o ex-presidente Lula né nós temos que ter mais opções mas 32 realmente é inimaginável estamos estabelecendo mecanismos de dificuldar a criação de novos partidos né essa própria o próprio fim das coligações já fez também com que partilha por exemplo tinha uma câmara de uma cidade aqui do interior que tinham 13 vereadores cada vereador era de um partido né então é verdadeiramente pra você chegar no consenso disso aí não tinha na verdade cada um se apoderava de uma sigla botava seus familiares e não tinha nenhum compromisso com o município hoje não hoje você já começa as hoje partidos de pequeno município de pequeno porte eles tem 3 4 partidos no máximo estabelecidos lá e a nossa ideia é que o Brasil ele pode sim trabalhar com com número X de partidos mas com poucos com representação no parlamento eu alguns anos atrás eu visitei o parlamento alemão e lá na Alemanha a gente pensa que não mas existem mais de 40 partidos políticos só que sabe quantos tem representação no parlamento? 4 4 10% porque ah um funil natural a cláusula de barreira não foi pra isso? foi mas ela não atendeu o objetivo dela na verdade o Supremo derrubou porque em 1996 foi aprovado pela Câmara um projeto que fazia com que os partidos tinham que ter 5% da votação em pelo menos 8 unidades federativas pra vigir a partir de 2006 e o Supremo derrubou então se nós tivéssemos 8 partidos do Supremo na época principal não dizer que era contra a democracia que você não pode limitar a existência de partidos políticos uma visão extremamente equivocada porque nós temos 10 anos pra os partidos se adaptarem então aliás nós não porque eu não era deputado na época de 96 mas foi dado então era uma coisa que seria muito salutar nos cálculos se vigisse realmente em 2006 nós teríamos apenas 7 partidos políticos no Brasil isso seria muito bom pra democracia se tivesse a cláusula de barreira hoje em 2006 em 2006 só teriam representantes de 7 partidos políticos hoje nós temos os partidos ainda existiriam ou seja não fez a democracia existiriam mas com representação no parlamento 7 sim que seriam os grandes players ali de discutir as causas nacionais sim e assim ainda sobre a questão da reforma política a gente vê hoje a questão do fundão eleitoral que foi uma coisa que ficou muito mal vista pra sociedade se perguntar pra todo mundo acho que vai dar 80 ou 90% é contra mas também voltar voltar para o financiamento privado abre muita margem pra corrupção a questão das empresas financiando e tudo no seu entender qual seria o melhor caminho pra essa questão da financiamento de política eu sou favorável ao financiamento público eu sou completamente favorável ao financiamento público com regras muito claras de transparência porque você não fica não existe almoço de graça então se uma empresa se uma empresa financia um candidato esse candidato vai ser o representante dela não do povo do povo que o elegeu então eu sou favorável ao financiamento público na verdade o que foi aprovado foi que um percentual do recurso que é destinado à justiça eleitoral na verdade nós estamos falando em 15% do que é destinado à justiça eleitoral ele é destinado ao financiamento das campanhas pra você ver como o orçamento da justiça eleitoral é vultoso você vai a Brasília ou outro canto você vê o prédio do TSE quarta-feira mesmo nós tivemos com o presidente do TSE e não obstante compreender a importância que tem a justiça eleitoral mas é um prédio enorme pra sete ministros aí você vai no anexo 4 da Câmara dos Deputados você tem um prédio pra aproximadamente 450 deputados porque o restante fica no anexo 2 que é uma ala mais antiga e você pra mudar uma lâmpada que queima no seu gabinete é um Deus nos acuda quando você muda os carpetes lá que inclusive são insalubres pra quem tem alergia pra quem tem rinite vai dizer olha quanto gastaram na mudança de carpetes mas só que lá tá o representante legítimo do povo que é quem realmente é eleito de 4 em 4 anos no caso do Congresso do Senado é de 8 em 8 mas você vê como infelizmente as pessoas acabam distorcendo porque as narrativas hoje prevalecem parece que quem se você for estabelecer digamos assim a grosso modo não tô dizendo que o valor não seja alto mas aproximadamente 3 bilhões de reais não 3 não 2 bilhões que era o valor em 2020 pra 5.570 municípios pra uma multiplicidade de 300 mil candidatos se você fosse não você vai fazer vai ser um valor que não dá pra confeccionar santinho é pouco não não é pouco você tem condição de também você ter uma doação privada você usar o que você tem né mas é necessário você ter realmente regras muito claras que possam ser transparentes pra evitar a interferência indevida de quem tem poder financeiro no processo eleitoral existe um partido político aí por exemplo que é o novo que é contra o financiamento público mas é porque cada integrante dele é representante de um banco né é representante de uma parte do capital financeiro né então é muito fácil de repente você ter uma legião de doadores privados que são muito ricos em detrimento de outros parlamentares que tem na verdade na sua oratória na sua história no seu discurso o catalisador de votos então é bem desigual por isso que o financiamento público é importante você que acompanha outros parlamentos em outros países nos Estados Unidos é permitida a questão das empresas doarem né sim você disse que foi no da Alemanha como funciona lá também é um sistema híbrido mas sempre com doação pública sempre com recursos públicos sempre tem eu vi nas suas redes sociais acho que no Instagram alguns dias atrás há pouco tempo atrás a questão sobre o veto da lei Aldir Blanc né e da Paulo antes realmente da Paulo Gustavo meu pai é secretário de cultura e está sofrendo com isso lá como é que fica a cultura se esses benefícios se essas leis devem existir como fazer para chegar na ponta no artista que precisa mesmo e não nos grandes artistas porque a maior crítica a essas leis esses benefícios é que grandes artistas utilizam não Eric não não nós na edição primeira da lei Aldir Blanc que foi na época da pandemia nós utilizamos 3 bilhões de reais que estavam parados no Fundo Nacional de Cultura parados parados para justamente atender os pequenos artistas as pequenas estruturas que estavam paradas nós tínhamos um limite nós não utilizamos a lei Aldir Blanc a crítica na verdade é a lei Rouanet que os grandes artistas utilizam a lei Aldir Blanc é voltada para os pequenos e a lei Paulo Gustavo ela apenas ela ela pereniza a lei Aldir Blanc a lei Aldir Blanc 2 é a continuidade da Aldir Blanc 1 e a Paulo Gustavo ela pereniza como uma política de Estado não mais como uma política conjuntural e o Bolsonaro vetou ambas né vamos derrubar as duas vamos derrubar o veto das duas se Deus quiser vai ser esse ano ainda? com certeza na próxima na próxima pauta do Congresso Nacional nós vamos derrubar esse veto lógico com a mobilização de toda a cultura do nosso povo a gente eu estava acompanhando também o noticiário foi aprovado recentemente que o auxílio Brasil agora vai ser que é o antigo Bolsa Família que ele repaginou ele vai ser agora permanente de 400 reais até o fim do ano até o fim desse ano até o fim desse ano porque é o fim do mandato dele teoricamente não porque ele inclusive na medida provisória ele deixou claro a vigência é até 31 de dezembro de 2022 porque ele está utilizando inclusive recursos daqueles precatórios certo? ele ele pegou vai deixar de pagar os precatórios vai deixar vai parcelar os precatórios para poder utilizar o recurso quer dizer não é de repente o beneficiário do auxílio Brasil pode ter em janeiro nada zero se não foi enviado um novo projeto antes do final do ano é bom que se alerte a população mais humilde que ela pode acordar em janeiro sem nada e isso é muito ruim por isso que nós temos uma PEC que inclusive pereniza os programas emergenciais de transferência de renda para que a gente não fique dependendo do governo de plantão e diga-se passagem o auxílio é de 400 reais mas durante a pandemia nós conseguimos auxiliar 39 milhões de brasileiros certo é o maior programa acho que do mundo em números absolutos sim mas o auxílio Brasil com a base do Bolsa Família ele cai para 17 milhões ou seja 22 milhões de brasileiros ficaram sem auxílio por mais que a gente tenha equacionado agora há pouco tempo para mais 4 milhões nós estamos falando aí de 18 milhões de brasileiros que recebiam um certo auxílio durante a pandemia e que agora acabaram de receber isso aí é um momento de dificuldade para muitos brasileiros eu sou totalmente a favor e concordo na questão dos auxílios como de cotas mas eu acredito que tem que ser soluções que são temporárias não eternamente a realidade do brasileiro do país é gigantesca tem muitas pessoas na miséria então eu acredito que tem que ter mas qual seria uma saída para as pessoas não dependerem mais eu vou dar um exemplo eu atuo na Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui da Prefeitura com o secretário Rodrigo e a gente tem um projeto chamado Nossas Guerreiras então o projeto Nossas Guerreiras você deve conhecer deve ter um pouco de conhecimento a pessoa tem que escolher ou ela adere ao projeto ou fica no Auxílio Brasil no Bolsa Família aí a pessoa deixa de ter uma capacitação e uma possibilidade de ter um negócio porque ela não quer deixar de ter o Bolsa Família como é que a gente foge disso o Bolsa Família na verdade ele foi idealizado pelo Cristóvão Buarque como Bolsa Escola que era um programa que fazia com que cada criança que estivesse na escola a mãe receberia um valor para evitar que a mãe colocasse as crianças nas esquinas pedindo esmola isso há mais de 20 anos então o Cristóvão idealizou esse programa e se a criança não estivesse na escola a mãe perdia o benefício a mãe perdia o benefício infelizmente e aí diga-se passagem foi inclusive no governo do PT que ele virou Bolsa Família e aí atingiu claro um número grande de brasileiros e brasileiras que pelo menos tiveram a opção de ter o que comer mas que não gerou nenhuma condicionante então de repente você pode receber o Bolsa Família e ter as crianças pedindo esmola no meio da rua e a gente vê que lamentavelmente está acontecendo de novo em todas as cidades do Brasil crianças pedindo esmola nos sinais às vezes vítimas também de facções criminosas que tem que cumprir cota para digamos assim pagar para as facções que dominam o bairro onde ela vive então isso é um problema social muito grave então o que eu vejo é que para sair eu sempre disse na época do governo do PT mesmo que nós fazíamos parte em alguns momentos da base a gente diz vocês estão comemorando que mais famílias entraram no Bolsa Família a gente tem que comemorar as famílias que saem do Bolsa Família porque foram famílias que foram emancipadas então eu vejo que o caminho é o que você falou qualificação profissional e acesso a crédito e o Banco do Nordeste tem o Crédio Amigo que é um programa belíssimo de transferência de crédito aí você forma grupos que tem o aval solidário ou seja às vezes você tem um grupo de seis pessoas uma deixa de pagar porque realmente ficou numa situação de dificuldade as outras cinco avalisam porque são empréstimos na faixa de mil reais mil e poucos reais justamente para uma doceira um pipoqueiro tem uma linhazinha de crédito para ter seu capital de giro e o índice de inadimplência desses pequenos empreendedores é ínfimo se a gente comparar com as grandes empresas que pegam empréstimos vultosos do BNDES então nós temos aí como grande saída que eu considero qualificação profissional acesso ao crédito seja ele no âmbito urbano seja ele no âmbito rural para os agricultores familiares terem também uma linha de crédito que potencialize aquela agricultura de subsistência e que eles possam também fazer a entrega por exemplo do que eles produzem para a merenda escolar nos municípios você fortalecer uma política que já existe mas que ainda é muito pequena para a magnitude que poderia ter hoje em dia também o tema do momento um dos temas do momento é a questão da liberdade de expressão isso no congresso está sendo muito debatido tem algumas opiniões que os três poderes estão indo meio que contra a questão de censurar o Bolsonaro colocando 100 anos de sigilo no cartão corporativo o STF com essas ações que são controversas tem juristas dizendo que é que pode tem juristas dizendo que não pode e o legislativo tem um projeto acho que da Tabata Amaral sobre as fake news tentando de alguma forma dar algumas regras as fake news o projeto o projeto da Tabata para regular as redes sociais se eu não me engano não, não é um projeto mas não é dela não tem um PL das fake news que inclusive o Orlando Silva é o relator certo que já veio do Senado e que a gente está a gente está digamos assim em vias de colocar novamente a urgência em votação para que a gente possa aprovar um projeto que volta a dizer não é censurar é muito a sua liberdade de expressão as regras a sua liberdade de expressão não dá direito de você falar mentiras sobre ninguém às vezes você fala algo que vai macular a vida de uma pessoa o resto da vida e a pessoa ser inocente porque você é muito fácil você denegria a imagem de alguém você dizer que a pessoa rouba que a pessoa é isso que a pessoa é aquilo outro que a pessoa de repente fez cometer um crime que não cometeu é muito fácil agora para desmentir é muito difícil mas não já existe os remédios na legislação para isso como infâmia de informação tudo bem mas vamos lá Eric você eu também concordo que tem que ter regras não pode ser uma praça pública aberta a imprensa oficial a imprensa oficial ela segue regras a internet não segue e é até bom até bom mas é bom quando nós temos aí um limite para que a gente de repente não estabeleça mentiras que são absolutamente que apodrecem uma pessoa não sei se você assistiu um filme se não assistiu eu acredito eu aconselho assistir um filme polonês chamado Rede do Ódio está na Netflix e ele mostra como claramente um rapaz ele conseguiu manipular um grupo e o grupo adversário então uma pessoa ele conseguiu atacar os dois e pegaram não vou ser um spoiler é um spoiler aqui contar o fim não mas eles acabaram com a vida de uma pessoa uma vida literalmente aquilo dali acontece na prática é uma realidade que a gente vivencia no Brasil então a gente tem que ter regras a gente tem que fazer com que as plataformas seja ela o Instagram seja ela o Telegram que elas tenham limites e isso está sendo legal porque eles estão dialogando eu acredito que tem que ter a discussão tem que ter a discussão levantar o debate e tudo para depois tomar uma decisão mas tem coisas que são mentirosas tem coisas que são absolutamente mentirosas então as redes tem que ter claramente claramente são mentirosas claramente são mentirosas claramente mentirosas e digamos assim não é por conta de que eu sou adversário do atual presidente mas o gabinete do ódio que ele instalou ele é especializado em implantar notícias infundadas sobre seus adversários especialmente no Twitter é tanto que o Twitter várias vezes tirou postagem do próprio presidente da república que na verdade não é o presidente que posta ou é o filho dele ou alguém muito próximo a ele que estabelece mentiras conjunturais que podem levar a problemas muito sérios para o Brasil a grande dificuldade nesse sentido é saber quem que vai ser esse fiador de dizer o que é e o que não é como é que a gente resolve isso não isso aí na verdade existe a previsão de você ter um conselho multipartite um conselho transversal para que você possa avaliar o que é e o que não é o que é que o projeto estabelece inclusive na verdade você não pode fazer com que um juiz de primeira instância ele tenha o poder de tirar do ar por exemplo o WhatsApp aí seria o fim dos tempos mas ele pode mandar uma advertência imediatamente remeter para a segunda instância a plataforma terá a plataforma terá o direito de se defender em todas as instâncias e consequentemente você fazer com que a segunda instância se pronuncie se a justificativa não for dada ou se ela não reparar o dano que já foi causado aí sim a segunda instância que é um juizado colegiado ele já poderia tirar a plataforma do ar temporariamente ou aplicar uma multa mais severa certo vamos falar aqui agora de eleições desse ano que é um dos temas mais importantes do ano você é candidato a reeleição sou sou pré-candidato a reeleição deputado federal qual é a projeção que o PDT tem para esse ano você falou que o PDT deu um crescimento absurdo no Ceará hoje é deputado federal acho que é a quinta bancada nacional não não sou o décimo primeiro décimo primeiro bancado nacional e qual a projeção do PDT já que você como vice-presidente do PDT nacional para governadores senadores no Brasil não nós temos aí uma projeção evidentemente que vai depender muito da campanha do Ciro que é uma campanha que se atingir os dois dígitos a gente dispara pode vir bem mais e eu acredito que isso vai acontecer mas hoje nós temos a projeção de elegermos de 25 a 30 deputados federais de elegermos mais 3 senadores e elegermos 2 a 3 governadores além claro do nosso presidente Ciro que nós temos ainda uma esperança muito grande e na sua opinião hoje essa polarização que existe no Brasil é o pior que existe na política porque as pessoas pararam de dialogar essa polarização ela é péssima foi o que gerou o Bolsonaro foi o antipetismo na época uma pessoa inexpressiva ele foi um péssimo parlamentar durante 28 anos não tem um projeto do Bolsonaro aprovado na Câmara você não vê um discurso a não ser aquelas brincadeiras infantis inclusive dizer para que eu usava a verba de moradia se ele tinha um apartamento funcional e as infâmias que ele sempre colocou então de repente um deputado do baixíssimo clero vira o presidente da república porque levou uma facada digamos assim e que foi muito benéfica para ele porque ele não precisou ir a um debate porque se ele fosse para algum debate ele seria digerido pelo Ciro porque ele não tem fundamentação para debater acho que tanto ele como o Lula já declararam não sei se declararam que não vão a um debate no primeiro turno isso é bom para o Brasil no momento que a gente precisa debater os nossos reais problemas então essa polarização é péssima porque vai ter o bolsonarismo e o petismo e um odeia o outro só que tem 50% da população brasileira nesse meio do caminho que não quer nenhuma coisa nem outra e que acaba migrando para o menos mal entre os dois é por isso que eu acredito na candidatura do Ciro porque o Ciro representa justamente o que mais precisamos hoje uma pessoa de coragem uma pessoa de conteúdo e uma pessoa de história então o Ciro tem todos os pré-requisitos para ser um excelente candidato e ele vai mostrar isso evidentemente no decorrer da campanha presidencial e eu creio que ele pode sim surpreender e tirar acredito eu inclusive o Bolsonaro do segundo turno se você falar em proposta para o Brasil e você ver os candidatos que estão aí postos o Ciro é o único que fala de conteúdo e dos assuntos que importam Lula e Bolsonaro estão discutindo besteiras que não importam na verdade tudo é cortina de fumaça e o Ciro foi até o fruto do livro dele quer dizer o fruto dessa proposta gera o livro dele então por que a mídia bate tanto no Ciro na questão de ele é esquentado estourado como se o Bolsonaro e o Lula fossem lordes ingleses mas no Ciro isso pega de uma forma não sei se a mídia querendo fazer isso mas ele é o único que tem proposta eu quero fazer isso com a economia é o único que a gente vê por que a mídia bate tanto no Ciro nessa questão dele ser estourado é porque o Ciro representa uma ameaça para o status quo para quem manda na economia do Brasil volta a dizer que é o sistema financeiro o Ciro tem batido muito nessa questão sabe quanto nós pagamos sabe quanto representa Eric um ponto percentual que a Selic aumenta a gente vê o Banco Central depois da autonomia já aumentou mais de 10 pontos percentuais era 2% da taxa de juros anual de referência a taxa Selic está 12,75 sabe quanto um ponto percentual representa a mais na dívida pública quase 38 bilhões de reais quase 38 bilhões então se nós estamos falando em 10 quer dizer da 2 Bolsa Família só um ponto percentual se nós estamos falando de 10 em um ano nós estamos falando de 380 bilhões o que daria para fazer com 380 bilhões um novo Brasil um novo Brasil então o Ciro ele é ele é criticado por isso porque quem está ganhando muito não quer deixar de ganhar muito e ao mesmo tempo nós é interessante a gente ver o Ciro é o terceiro colocado em todas as pesquisas em todas mas a imprensa sempre diz a terceira via está sendo formada pelo MDB terceira via com 2% é o que eu digo a terceira via a via alternativa é o Ciro que já tem 10 inclusive o Dória que está lá nem o próprio partido quer ele lá pois é aí ficam falando na terceira via parece que o Ciro não é candidato ganhou mas não levou é difícil é difícil mas eu acho que com todas as dificuldades a gente tem tudo aí para surpreender nesse processo eleitoral eu fico imaginando assim a dificuldade do Ciro porque o Ciro tem que pegar votos tanto da esquerda como da direita para se construir e aí ele ataca o Bolsonaro ataca o Lula como é que ele vai fazer para pegar esses votos considero que são pessoas de centro que estão aí trafegando não querem votar nem Lula nem Bolsonaro como é que o Ciro faz para falar com esse público mostrando projeto mostrando claramente o posicionamento que ele tem a consistência que ele defende a nossa história o governo do Getúlio na década de 30 mesmo depois da grave crise econômica que o mundo passou o Getúlio tirou o Brasil de uma economia café com leite na época que era o café de São Paulo e o leite de Minas Gerais para uma economia industrializada o processo de industrialização do Brasil começou no governo trabalhista há 90 anos atrás então nós temos aí a perspectiva de retomar a industrialização do nosso país de retomar a capacidade de investimento nós não podemos ter de repente destinado a investimento no nosso país 30 bilhões quando nós temos aí para a dívida pública olha que número absurdo 51% do nosso orçamento é para juros e amortização do principal isso representa aproximadamente 2 trilhões de reais 2 trilhões enquanto para investimento em obras públicas nós não temos 30 bilhões reservados é um absurdo e é assim a questão das pesquisas também atrapalham muito o Ciro no sentido de vou dar o exemplo aqui de Fortaleza o candidato o Sarto tinha até quinta-feira da eleição tinha 20% nas pesquisas abriu as urnas foi 3% o Ciro dizem que tem 7, 8, 9 o Sarto na época o Sarto as pesquisas diziam que na quinta-feira antes das eleições as pesquisas diziam que dava 18% de diferença de diferença de vantagem pronto de vantagem e chegou a abrir as urnas foi 3% trazendo para o Ciro o Ciro tem 7, 8, 9 10 pontos ali o que é que o Lula ao meu ver está fazendo ele está dizendo o Ciro não vai decolar então o voto útil vem da esquerda do campo progressista vem para mim então as pesquisas também atrapalham demais o Ciro as pesquisas atrapalham mas a gente tende a desmistificar até porque nós temos uma experiência em Fortaleza muito semelhante em 2012 nós tínhamos o Heitor Ferre como candidato a prefeito e mostravam as pesquisas inclusive da boca de urna mostrava o Heitor com 9% e os dois candidatos principais que eram o Elmano e o Roberto Claudio todos bem distantes e o Moroni era o terceiro abriram-se as urnas o Elmano no primeiro turno o Elmano teve 24 o Roberto 22 e o Heitor 20 quer dizer muita gente deixou de votar no Heitor na época porque não acreditava na a minha esposa mesmo já entrou um sonhador isso não eu estou rodando nas ruas e estou vendo que o Heitor tem força então na época foi uma coisa muito crítica lamentável o que aconteceu e as pesquisas elas precisam ser auditadas para que a gente de repente não tenha uma Paraná pesquisas dessa daí publicando enquetes que realmente são compradas por alguém que tem interesse em mostrar mais força de A, de B e de C a XP está comprando pesquisa agora qual o intuito da XP de estar comprando pesquisa comprando não encomendando na verdade os bancos o custo da pesquisa é altíssimo então hoje em dia basicamente quem tem dinheiro são os grandes bancos e eles fazem alguns tem pesquisas sérias realmente mas por exemplo essa Paraná pesquisas não é questão de querer desacreditar o instituto mas são pesquisas muito suspeitas por parte de quem compra porque geralmente você pode em não sendo auditado pelo tribunal regional ou superior eleitoral você acaba desvirtuando a metodologia da pesquisa e isso gerando desvios que são comprometedores Deputado a gente está chegando próximo ao fim aqui do nosso podcast mas eu queria saber trazendo um pouco para o cenário estadual esse ano a gente vai eleger um senador esse ano é só uma vaga o ex-governador Camilo já ganhou essa aí ou tem alguém que pode fazer frente a ele? Eu considero que nessa eleição temos duas certezas uma que o candidato a governador será do PDT e a outra que o Camilo será o nosso candidato a senado o resultado eleitoral aí eu digo a gente tem uma certeza que o Camilo vai ser senador pelo Ceará porque é um reconhecimento ao belo trabalho que ele fez como governador nos sete anos e alguns meses e que nós esperamos e aí estamos lutando para isso para não aparentar que estamos sendo pré-potentes mas realmente acreditamos plenamente que o nosso candidato a governador ou governadora será eleito para que esse projeto que foi muito bem iniciado pelo hoje senador Cid Gomes e muito bem sequenciado pelo ex-governador Camilo certo possa se avançar cada vez mais na perspectiva de aperfeiçoar aonde foram cometidos os erros mas não deixar de jeito nenhum o Ceará cair nas mãos de aventuras nós não podemos deixar o Ceará dar um passo para trás o Ceará que é um exemplo o estado é economicamente pobre mas é o estado de melhor gestão fiscal e com capacidade de investimento com capacidade de investimento construindo escolas estradas hospitais dá gosto ver o Ceará e por isso está atraindo investimentos não apenas a Siderúrgica existe a possibilidade de um grupo investir na tão sonhada refinaria enfim o Ceará hoje graças a Deus é um exemplo para o Brasil eu vou levantar uma bola aqui sei que talvez você não possa responder porque é aquela questão da presidência do PDT no Ceará mas a gente tem ótimos quadros para disputar o governo do estado tem o Mauro Filho Evandro Leitão que é presidente da Assembleia a própria Isolda que é nossa atual governadora e o Roberto Claudio que foi oito anos prefeito na sua opinião qual desses está mais preparado tem mais condições de não deixar cair na mão do capitão Wagner da vida os quatro eu considero que qualquer um que seja o escolhido e para isso nós estamos fazendo os encontros regionais nós estamos tendo realmente a convicção de que o PDT está apresentando quatro de suas joias o Evandro com a capacidade de diálogo com a respeitabilidade que tem na Assembleia uma pessoa que tem a característica de harmonizar conflitos o Mauro Filho como um dos quadros técnicos mais preparados no âmbito da economia e da gestão fiscal a governadora Isolda com sua serenidade com a sua simplicidade mas com a sua digamos assim o seu amplo conhecimento especialmente da área da educação mas de todas as áreas ela tem conhecimento nesse período que ela está no governo com certeza faz dela uma conhece os problemas do Estado uma grande candidata uma grande vice-governadora e certamente está sendo uma grande governadora e o Roberto Claudio como melhor prefeito que Fortaleza já teve também com a capacidade de diálogo com conhecimento ou seja é difícil é difícil a tendência natural que a gente tem visto nos últimos dias é o afunilamento em cima do Roberto Claudio e da Isolda a gente vê claramente que existe um afunilamento dos dois o partido tem que decidir isso até quando? até a convenção? até a convenção entre 20 de julho e 5 de agosto mas nós vamos decidir antes até para evitar transtornos vamos decidir antes para que a gente possa apresentar um candidato que vai enfrentar o nosso adversário que nunca administrou nada e de repente a gente colocar o Ceará nas mãos de aventuras é muito desgastante é muito problemático nós esperamos que ao definirmos quem será o nosso candidato ou candidata nós possamos avançar e fazer com que o Ceará realmente reconheça nessa candidatura o avanço de um projeto que vem dando certo há 16 anos ótimo show de bola deputado eu sempre gosto de pedir no final para o nosso convidado uma indicação de um livro ou filme pode ser de política ou não ou o que você está lendo agora alguma coisa que você quer deixar para a galera do Papo na Boa de indicação eu vou deixar sem querer evidentemente puxar a brasa para a nossa sardinha projeto nacional de desenvolvimento do Ciro sabe eu acho que é uma aula de como a gente pode fazer um novo Brasil então eu aconselho o projeto nacional de desenvolvimento e como série eu gosto sempre de indicar o Caminho dos Tormentos o Caminho dos Tormentos é uma trilogia de Tostoi certo e que foi materializada no filme que passa no decorrer da primeira guerra mundial é um romance mas com fatos históricos bem legais a gente acha na internet nesses stream sim na Netflix você tem deputado deixa uma mensagem final para quem está desacreditado de política que não aguenta mais ver essa polarização não quer votar mas deixa uma mensagem para as pessoas da importância de votar e escolher seus candidatos esse ano bem como o próprio termo já diz é o que vai te representar é o representante do povo então votar é fundamental a gente às vezes pensa poxa meu voto não vai fazer diferença se todo mundo pensar desse jeito ninguém vota então o voto faz a diferença é por isso que no início quando você falou Eric eu sempre gosto de dizer eu sei desde a minha primeira eleição quantos votos eu tive em cada uma delas porque não é um voto é uma pessoa e cada pessoa ela precisa ser respeitada por aquele que foi eleito por ela e pelos outros que não votaram mas que ele se torna representante também não apenas dos que votam na gente mas de todo o estado do Ceará e no caso do deputado federal de todo o Brasil e é por isso que a gente precisa cada vez mais ter essa clareza de que o nosso voto é o que vai fazer o futuro do Brasil nós estamos vivenciando os 200 anos da nossa independência foi em 1822 é o centenário do Brizola pra gente do PDT também é uma data importante Brizola nasceu em 1922 e que 2022 seja o ano da retomada da esperança e pra isso o voto da gente é a nossa grande arma é a grande arma pra mudar o Brasil bom demais coloca aqui na tela Eduardo as redes sociais do deputado lá no instagram você acha ele como dep andré figueiredo acho que tem aí como colocar sigam o deputado que realmente é um dos mais atuantes que a gente acompanha lá ele discute todos os temas importantes do Brasil tá aí na tela dep andré figueiredo lá você fala de todas as suas votações tem os vídeos dá pra acompanhar bem o mandato do deputado assim como os destaques ali pelo Ceará PDT Brasília então acompanha ele nas redes sociais pode mandar direct lá pra você lá pode e eu gosto sempre também de mostrar o Twitter porque o Twitter é uma rede mais pessoal que você vai conversando quase que em tempo real pronto a minha a minha rede no Twitter é andrépdt12 vamos ver se a gente consegue colocar aqui senão a gente só coloca na tela escrito andrépdt12 o Twitter meio que é o cenário ali é muito ódio ali mas é uma coisa que tem que ter porque é em tempo real tem sim então acompanha aí o nosso deputado nas redes sociais queria agradecer enquanto o Eduardo coloca na tela aí queria agradecer mais uma vez o teu tempo Eduardo sei que André sei que é difícil mesmo na agenda vindo de Brasília Ceará interior Fortaleza sei que é complicado mas muito obrigado por participar do Papo na Boa talvez quero convidar você mais na frente pra gente falar mais do cenário local de outras coisas de política se a gente puder bater esse papo de novo vou gostar demais muito obrigado por participar do Papo na Boa eu que agradeço Eric parabéns a você ao Eduardo que está no comando do nosso podcast parabéns pela digamos assim pela leveza desse bate-papo e conte comigo eu acho que através de um bate-papo com esse a gente chega em pessoas que a gente não tem condição de chegar fisicamente então é muito legal a gente participar desse teu podcast valeu obrigado galera esse foi mais um episódio do Papo na Boa hoje com o deputado André Figueiredo ative as notificações aí dos sininhos pra receber todos os palcos que vocês vão acompanhar se inscreve no canal que é bom demais valeu galera e até a próxima